Suor negro, suor branco Na força de lamentar Fertilizando este solo Tão duro de se plantar Tão duro de se plantar Deixas um marco nascente Naqueles que eu devia Que o amanhã é pouco vir Pra quem espera alcançar Pra quem espera alcançar Suor que destiga a mágoa Em água clara rolando No peito que se profana Em não dar asas ao voo Do pensamento se mente Em nó preso na garganta Enquanto um liberto pássaro Na ramada contracanta Olha pro caminho que já vem É o verde verde a esperança Que o pitiguari não cansa De anunciar muito bem Olha pro caminho que já vem Quem vem lá Quem vem lá Quem já vem É o verde verde a esperança Pra você cantar também Suor negro Suor branco Na força de labultar Fertilizando este solo Tão duro de se plantar Tão duro de se plantar Deixas um marco nascente Naqueles que iam viver Que o amanhã é pouco vir Pra quem espera alcançar Pra quem espera alcançar Suor que destila a mágoa Em água clara rolando No peito que se profana Em não dar asas ao voo Do pensamento se mente Em nó preso na garganta Enquanto um liberto pássaro Na ramada contracanta Olha pro caminho que já vem É o verde verde a esperança Que o pitiguari não cansa Te anunciar muito bem Olha pro caminho que já vem Quem vem lá Quem já vem É o verde verde a esperança Pra você cantar também Música 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 Música